E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, é o seguinte Já vamos ficando ligado aí, porque é o seguinte Hoje temos aí uma carta lendária neste vídeo Temos uma carta lendária neste vídeo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui perdida Ah, tem sim, isso mesmo Se você deixar like neste vídeo, eu vou soltar no próximo vídeo um gift card de 100 reais Então, já para tudo que você está fazendo, antes de começar a ver tudo Já clica no botão do like aqui embaixo pra concorrer a um gift card de 100 reais Então é isso aí, bora pro vídeo, porque é o seguinte, manos É o seguinte, molecada Hoje tem carta lendária neste vídeo, mano Porque eu já disse que vai ser doideira Então vamos lá Eu tô aqui na minha conta secundária, na B Clash Na B Clash Team, meu clã B Clash Team Temos ali um baúzinho gigante de leves Tô com um baú super mágico aqui que ainda não abri, tá na luta, ainda tá difícil, tá difícil E também começou hoje o desafio aí da morte súbita Que é muito legal Eu comecei a jogar na minha outra conta Tô parado lá, tá 8 barra 1 Tô na sequência, vou continuar daqui a pouco Mas vim gravar aqui pra vocês porque é o seguinte Apareceu esta beleza aqui na minha loja Nesta conta, rapaziada Eu resolvi trazer pra vocês aqui, gravar pra vocês, né mano Mas antes vamos comprar aqui o que dá pra comprar nesta loja, mano Comprei aqui as flechinhas Ah, tem colecionador de cartas, então beleza, show de bola Vamos lá, vamos comprar aqui mais 15 bolas de fogo que é muito importante É, 15 mosqueteiras que é muito importante também, né rapaziada Aqui vamos trocar algumas gemas por ouro É isso aí, foi que foi E agora é a hora de comprar a nossa, nossa carta lendária O nosso baú lendário Então bora lá, vamos comprar um baú lendário agora É isso aí, já compramos as gemas que faltavam pra poder abrir nosso baú lendário E agora vamos sim abrir o nosso baú lendário Então clicando aqui, 1, 2, 3 e... Foi, mano, foi Nossa senhora, não quero nem ver qual a carta lendária que vai aparecer, mano Tronco, mano, tronco Ah, desbloqueamos o tronco Tá, beleza, tá bom, tá bom, rapaziada Não tínhamos o tronco nessa conta ainda É uma conta ainda mais fraquinha, né, meu E desbloqueamos uma carta lendária do tronco, mano Desbloqueamos o tronco, rapaziada Eu até não comemorei porque, mano, tem cartas melhores e tal Mas uma carta lendária desbloqueada, né, rapaziada É isso aí, 500 geminhas no tronco Que, mano, é zica da balada, hein, mano É zica da balada, mano Mas vamos fazer o seguinte, rapaziada Não termina aqui Ó, nosso tronco tá aqui, nosso tronco tá aqui, ó Show de bola Agora eu vou mostrar pra vocês este deck Que é Golem, Bebê Dragão, Bruxa, Mega Servo, Goblins, Tornado, Foguetão e Clone Pra trollar geral aqui no desafio da morte súbita Então, quer ver como fica? Bora lá, então Participar grátis e vamos batalhar, rapaziada Vamos lá É isso aí, mano Vamos lá Pegamos o Kassiri Quechu Vamos que vamos Cara, esse daqui é meio que na trollagem Entendeu? É na trollagem Então, ó, a gente precisa montar a trollagem Pra acabar com o maluco Vamos lá Vamos tentar montar a nossa trollagem A partir de agora, rapaziada Começou Eita, que vai ser engraçado Porque ele tem pecão, mano Vai ser muito engraçado, mano Tá, vamos lá Nossa, ele congelou Ele tem gelo, mano Ele tem gelo Tem noção que ele tem gelo, mano? Tem gelo? Ele clonou, se não me engano Gente do céu Que doideira, mano Vamos lá, vamos lá Agora, acho que dá pra gente fazer aquela trollagem básica Que eu falei, mano Vamos dar aquela trollagem básica, mano Vamos dar a trollagem básica Olha isso tudo que tá indo pra torre dele, mano Tá, não vamos destruir ainda Porque ele deu uma segurada bacana ali, né? Mas ele tomou muito dano Muito dano mesmo Vamos lá Vai cair Já caiu, rapaziada Que doideira é essa, mano? Esse clone tá realmente muito troll, mano Tá muito troll, mano Bora lá Vamos ver mais uma partida, rapaziada O que vocês acham? Então Bora pra mais uma partida É isso aí, rapaziada Já estamos em outra partida Inarno Vamos trollar de novo, rapaziada Quero só ver O que vocês acharam da trollagem Cara Comenta aí embaixo O que vocês estão achando dessa trollagem Com o feitiço de clone Aqui No novo desafio Não esquece de deixar seu like É claro Pra poder concorrer aí Quem sabe ganhar aí Este gift card, rapaziada Vamos dar uma travada aqui No nosso amigo ali Puxa ela pra trás Boa Não estourou Na nossa torre Belezura, né? Belezura Vamos pôr aqui nosso golem E começar a nossa ideia de trollagem Vamos ver se vai dar certo, rapaziada Vamos lá Ele tá com o esqueleto gigante Que também é muito troll, né? Vamos dar aquela batida fácil Com o nosso foguetão Foi E agora vamos estourar Explodir E colocar nosso Bebê dragão E na sequência Já preparar o nosso Clone Já clonamos E agora malandro Agora malandro É um abraço, rapaziada Olha que loucura Eu não preciso fazer mais nada Porque tá feito o trabalho, rapaziada Quer trollar? É só usar o clone Dessa forma com esse deck Cara, é sucesso, mano Então foi isso, rapaziada Hoje a trollagem aconteceu com o clone Quer testar? Quer ver se funciona mesmo? Quer saber se fica da hora Dar essa trollada de leve? Então testa aí o deck Porque tá muito bacana, rapaziada Tá muito top O deck é esse daqui, rapaziada Golem Bebê dragão Bruxa Mega servo Também ali Temos o goblin O tornado O foguetão E o clone Chegou na torre Com o golem E mais o bebê dragão Clonou Já era, irmão Fim de jogo pro cara Então é isso, rapaziada Um abraço Tamo junto É nóis Não esquece de deixar aquele like Porque tá valendo um gift card É isso Tamo junto Fui Fim de jogo